O que é ser diferente? É sair da caixa? É entrar com tudo? Ser diferente é saber abrir portas quando todas as outras se fecham. É ser singular num mundo onde tudo parece mais do mesmo. E é isso que faz deste um banco diferente, desde o primeiro dia. Um banco português, em Portugal, para todos e todas, seja cá dentro ou lá fora. De género mutualista e valores humanistas, são 179 anos lado a lado com famílias, empresas e economia social, sob o mesmo teto de confiança. Ser diferente é humildemente dar sentido à palavra sustentabilidade. Muito antes da sustentabilidade ser, é ser banco com alma de gente. Quem disse que todos os bancos são iguais? Há 179 anos, abrir portas a boas causas. Banco Montepio. Valores que crescem consigo.